Fala galera, olha só, aqui estão as minhas molineses tangerinas Que eu estou reproduzindo aqui Essas aqui eu comprei para serem matrizes Eu não gosto de comprar molineses muito grandonas Aí então, estou reproduzindo Mas aqui já nasceu o filhote E é só para vocês verem como é o sistema que uso Eu procuro sempre os animais com a melhor coloração possível Para me reproduzir os aqui Alimento bem elas Até os filhotes começarem a nascer Quando nascem os filhotes eu tiro e direciono eles para um tanque de crescimento de filhotes Eu tenho um tanque específico para isso Mesma coisa dos gupes Então é isso aí Se vocês queriam ver como era que eu fazia O sistema de seleção Essas aqui eu comprei Eu comprei de uma amiga Elas são bem amarelinhas Eu não sei se o vídeo está mostrando um amarelo bem vivo Mas elas são tipo uma barrinha de ouro Enfim Peixe incrível, recomendo E galera, estou mostrando esse peixe aqui para aproveitar e falar Da seleção genética delas Quanto melhor a genética de cores Melhor é E eu sempre compro animais distintos para me cruzar com os meus aqui Periodicamente A cada seis meses eu faço uma compra doida aí De novos animais Para mim já está sangue novo Meu objetivo não é ficar vendendo os peixinhos nem nada Mas sim ter peixes bons Peixes lindos assim Para mim Quando eu estou com tempo livre Parar, admirar eles e tudo mais E aqui eu também coloco algumas plantas no meio Então essa daqui Ela é a abacopa Carolina red Ela não está vermelha Porque não tem mais iluminação E eu não estou usando micro Micronutrientes aqui E aqui tem a cauda de raposa Para os filhotes se esconderem Quando parem Tem um beta aí no meio Que ele está de enxerido Depois eu vou tirar ele Se você gostou desse vídeo Deixa like Compartilhe com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua sugestão de vídeo Que vocês querem ver E vai ter muito vídeo novo essa semana Até mais